O governo petista e toda a militância aliada estão desesperados E começaram a me atacar por conta da ação popular que nós entramos Contra o governo Lula pela violação do princípio da impessoalidade Revista Fórum, alguns deputados federais, estaduais, petistas, pessoalistas Alguns blogs, youtubers aí da blogosfera, petistas e seus aliados estão indignados Inclusive, bastante equivocados, pra não dizer, mentindo sobre a nossa ação Ignoram também que, na própria ação que eu entrei contra o governo Lula Eu cito o caso do Bolsonaro, que também violou esse princípio e foi condenado E teve que se ajustar à sua conduta de impessoalidade nas redes oficiais do governo Afinal de contas, as instituições brasileiras pertencem ao povo brasileiro E é isso que nós colocamos na ação Uma vez que já foram notificados o presidente da república e seu ministro das comunicações Essa militância toda botou agora seus canhões direcionados a mim e ao Partido Novo Porque, obviamente, não tem como responder à flagrante ilegalidade cometida